Eu acordei todo e já mandou cair, bebê, bebê Ainda tô com ressaca de ontem É, mas tava lá em Paraná, tomando um pé Nem sei como cair, me sou de pé Bebi demais e passei, foi mal Tava me atendendo, me sentindo tal Tava querendo ser caro no barco Já que me chamaram, eu não vou dar pra trás É, mas trependo, nunca dito mais Era cerveja e o escrituro E desce o litro, que nos pode bater, pode descer o litro Quando manhãs, bebe, manhãs, ficar rico Fala, bebê, que tu está com o meu Desce o litro, que os amigos sobrevendo, sim, acho tudo bonito Não podem ver, moleque, falam que são fricos E desce o litro, que nos pode bater, pode descer o litro Quando manhãs, bebe, manhãs, ficar rico Fala, bebê, que tu não está com o meu Desce o litro, que os amigos sobrevendo, sim, acho tudo bonito Não podem ver, moleque, falam que são fricos Quando manhãs, bebe, manhãs, ficar rico E desce o litro, moçada